Música Música Vai, faz, menina Pega, diabo Errou, Camila Juta para a estrela, Gustavo, vai Juta para a estrela, Gustavo, vai Juta para a estrela, Gustavo É conhecido, Juna É que ensina aí, ó Tô falando Música 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 É isso aí, João. Pelo amor de Deus, goiaba! Ai, caraca, goiaba! Ei, caraca, goiaba! Fora de oração! Justa para as estrelas, vai aquela cega! Fora de oração! Fora de oração! Fora de oração!